Agora a gente vai mudar de assunto, Kerline Agora nós vamos para um assunto sério É um assunto que você pode comentar muito bem Atenção Rolou agressão Entre Babi E Larissa, ou melhor, da Larissa Com a Babi? Bom A Babi fez uma grave acusação Contra a Larissa e disse que iria Reclamar com a produção. O motivo? Uma gaveta. Vamos explicar A Babi ficou irritada ao dizer Para os aliados que a Larissa bateu a gaveta De propósito nela Ela disse assim, abre aspas para a Babi Eu estava lá na frente da coisa Coisando as batatas O que é coisar batatas, minha senhora? Não sei A menina foi, abriu a gaveta E bateu com tudo Em mim. Provavelmente a gaveta De talher, essas coisas, né Sem pedir licença A Larissa, disse a Babi Aí o Zé, então vai lá reclamar Aí a Babi, eu vou Eu vou lá reclamar. Vou dar o primeiro Aviso, o segundo que tiver É bom eles chamarem para conversar com ela Porque as pessoas não podem Sair batendo em você assim não Aí o Zé, se ela fez isso Mesmo de propósito, você tem Que falar. Aí a Babi, custa Pedir licença? Eu vou mesmo Porque não pode fazer isso não Se a pessoa está aqui, você pega E passa um negócio que vai bater A cabeça de alguém Não está vendo que a pessoa está ali Então o Zé, isso aí é uma forma De provocar e você revidar Aí a Babi, eu vou lá reclamar E aí, a pergunta que eu vou Fazer para a Kerline, né Que eu acho que é uma pessoa Que pode nos tirar essa dúvida Porque já esteve inclusive lá dentro Kerline, rolaria uma expulsão Nesse caso? Porque veja Não é uma agressão direta, né Não é uma discussão que eu peguei Um troço e joguei nela Não, é eu simplesmente ir lá Vou pegar um talher Mas tem uma pessoa que eu não gosto Que está com a perna aqui Aí eu puxo de uma vez Bato na pessoa Pego o talher e falo Ai, desculpa Isso é considerado agressão? Gente, olha Estamos falando de fazenda Dificilmente Dificilmente Vai ser considerada agressão No máximo que vai acontecer Realmente é a produção Chamar a Larissa ali Na dispensa Que a dispensa é como se fosse O confessionário do Big Brother Vai chamar a Larissa ali na dispensa E vai ter um papo com ela Provavelmente é isso que vai acontecer Mas Se fosse em outro reality A gente sabe que aconteceu Uma expulsão por muito menos É por muito menos Então assim Falando de fazenda Acho que não vai acontecer nada O que pode acontecer realmente É a Larissa Ser chamada a atenção ali Ou presta atenção Vai com calma Mas Não acredito que vai rolar a expulsão Não acredito E você, Dieguinho, o que acha? Fale aqui no chat também Também acho Não vai rolar a expulsão Agora Você bem pontuou E eu acho que a nossa audiência Também deve concordar Não esperamos nada menos Do que O VAR A gente precisa ver a imagem A gente precisa ver esse momento Em que A Larissa Meteu a gaveta Na perna Ou na própria Babi Tá? Acho que a A Record tem a obrigação De mostrar esse momento pra gente Né? A gente não espera nada menos Do que isso hoje no programa Até porque É a grande discussão Que tá tendo agora Nas redes sociais Tá? Então A gente quer saber aí De alguma maneira Como é que isso Como é que isso pode 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 repercutir Agora Ô, Dieguinho Você acha que isso daria Expulsão Se de fato fosse comprovado Que bateu? Gente Pra bater E machucar A própria Babi Teria falado Ai Só maluca Não tá me vendo aqui não? Exatamente Isso teria ficado evidente Se bateu na perna Da Babi E a Babi Não falou nada Ela só sentiu E ficou quieta É porque foi uma batidinha De leve Me desculpa falar Mas é minha interpretação Porque Ninguém que toma Uma pancada De uma De uma gaveta Pô Se fosse comigo então Se a pessoa bate Na minha perna Com a gaveta Eu ia fazer um escândalo Eu ia fazer um escândalo Porque a gente sente muito Quando bate uma gaveta Um negócio Que a gente tá lá lavando o louço Tá fazendo qualquer coisa Não é? Então assim A gaveta Vejam A gaveta É daquelas que sabe Quando você só puxa um pouquinho E ela vai sozinha Que tem aquela Aquele Aquela pressão Sabe? A gaveta da fazenda É assim Então provavelmente O que rolou A Larissa abriu ali Deu um puxãozinho Um pouco mais Mais forte E aí a gaveta Estourou Entendeu? Provavelmente foi isso Que aconteceu Precisamos realmente Desse VAR Estou ansiosa Inclusive Pra ver esse VAR É Mas concordo com você Dieguinho Se realmente Tivesse doído Se realmente Ela tivesse Se incomodado ali Porque ela foi calculista Ela pensou Depois Puxa Eu poderia Eu acho que eu vou reclamar Mas se tivesse doído Se realmente Tivesse machucado A primeira coisa Seria Ai É a reação Na hora O que dói A gente fala A gente não guarda Então Por isso Eu acho que realmente Não vai Não vai rolar a expulsão Perfeito Perfeito E outra E outra E outra Carelli Não iria tirar A Larissa Larissa No altura dessas Do campeonato Vamos ser sinceros Que ela É uma peça Ali do quebra-cabeça Que está causando muito Então Com certeza Bom É isso Pois bem A Ana Lu Me corrigiu Gaveta retrátil É isso mesmo A Ana Lu Gaveta retrátil Gaveta retrátil Ó Acabei de receber Um vídeo aqui Que me mandaram A Flo está lá Agora na casa E ela está falando Da gente Está falando aqui Falando Falou que assiste Que antes de entrar Na fazenda Eu não consegui ouvir Muito o vídeo Mas ela falou Que quando ela Ela Entrou na fazenda Antes de entrar Ela começou a assistir Os conteúdos De pessoas Que cobrem Reality show Para ela Para ela poder Catar o que Ela poderia fazer E aí ela falou Que assistia O Chico Barney Ela chamou de Chiqueira Junogueira Dieguinho Foi só o que eu consegui ouvir Aí eu abaixei o som Para ouvir A Kerline E eu não consegui Ouvir mais Então me fala Não pode O Lari Não pode Não tem Não tem a marca Mas eu acho Que não tem problema não Aliás eu não sei nem Como é que esse vídeo Como é que eles conseguiram Esse vídeo sem a marca Agora eu estou curioso Porque o material tem tudo Eu acho que a marca Não está no ar O Lari Acho que essa marca Não está no ar Mesmo que Mas enfim Não precisa mostrar Se não quiser mostrar também Não tem problema Era mais só uma curiosidade mesmo A Flor falou Eu posso colocar o áudio Pelo menos O áudio que é o mais importante O áudio eu posso pôr Não posso Lari Bota o áudio Não O que? Ó O que é? Eu ouvia tudo Porque eu assim Eu fico Como é fazer um programa De fofo Eu nem conheço É E eu Que tem a Tati Tem o Dudinho Tem o Chiqueiro Tem o Felipe Campos Tem a Junta É E aí E aí Ela vai falando Ela vai falando De um monte de canal Cara a Flor Indo pro Youtube Pra poder Pra poder se informar Antes de entrar no reality É uma boa jogada Né O Kerline É uma boa sacada Né Com certeza Com certeza Assim Bom Mas ela também é a prova De que Nem sempre Gente A gente pode entrar O mais preparado possível Com o coach Com seja o que for Mas quando chega ali É pega pra capar Entendeu? Você esquece Você não lembra Você não lembra Como é que funciona as coisas E você realmente age Na naturalidade Você esquece que tem câmera Você esquece que tem gente Te julgando aqui fora Então é complicado Né Mesmo a Flor Acompanhando os canais De reality De comentário de reality Cometeu várias gafes Cometeu várias faltas Ali É Vocês acham que é fácil? A gente fica aqui Só fofocando Julgando Mas não é fácil não Eu Não é fácil não É Isso é verdade Isso é verdade Eu queria ver o Diego Na Fazenda Gente Ah Aqui o Diego Na Fazenda Ah Se eu for pra Fazenda Eu ganho Querline Se eu for pra Fazenda Eu ganho Especialista Coloca aqui no chat O que vocês acham Coração Vermelho Dieguinho Ganharia a Fazenda Coração Roxo Dieguinho Ia ser o primeiro eliminado Não Todo mundo fala Que eu ia ser o primeiro eliminado Eu sou uma pessoa Muito pavio curto Eu não ia brigar Igual Zé Love Claro que não Mas eu acho que eu Que se eu pegasse Alguém falando mal de mim Ou alguém me julgando Fazendo algo que eu não sei O meu sangue ia ferver Eu me conheço O que acontece por exemplo Tá acontecendo muito Nesses debates aí O pessoal fica falando Um monte de coisa Sobre a pessoa Cara Eu estando do lado Da pessoa Ela falando aquelas coisas Pra mim Não sei se O outro jogou a cadeira Eu não ia fazer nada Mas eu ia bater boca Pra caramba Eu ia chamar a pessoa Eu tenho certeza Que ia ser assim Porque eu já Bato boca assim Que vão com